E aí, moçada! Bem-vindos a 2024! Não sei se é um... Como eu digo, 2024 vai ser um negócio absolutamente alucinante. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, a verdadeira estrela do primeiro Pep Café 2024 voltou. Caneca do Dombás. E a caneca do Dombás vai ser... Toda vez que eu estiver em Paris, quem manda é a caneca de Dombás. Então, tudo que vocês quiserem perguntar, vocês perguntem para ela, não para mim. Porque ela é que tem todas as respostas. Bom, hoje a gente está com um misto de Madagascar e Mianmar. É sensacional. É um café sudeste da África, sudeste da Ásia. Vamos tentar fazer hoje algo que é extremamente perigoso. Que é tentar prever o que vai acontecer em 2024. Então, vocês tomem isso com uma enorme dose de sal, pimenta, especiarias da Rota da Seda, etc. Isso é um exercício de Realpolitik, baseado no que está acontecendo na realidade no início de 2024. E o que a gente pode esperar para o resto do ano? Digamos, entre Eurásia e Otanistão. E é a minha área de trabalho. Como vocês sabem, infelizmente, eu não tenho tempo de acompanhar todo o sul global. Eu gostaria muito de acompanhar de perto a América Latina e a África. Infelizmente, é impossível. Até mesmo a Índia. Porque a minha quantidade de trabalho já é uma coisa demente, porque envolve o Otanistão inteiro, dos Estados Unidos a Bruxelas e a todas as grandes capitais. E a Eurásia, literalmente, inteira. Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, tudo que vai da Turquia até Vladivostok, para cima, para baixo, Sibéria, Ásia Central, onde eu estive no final do ano passado, o Sudeste da Ásia, onde eu morei durante décadas. Bom, tudo isso. Então, isso consome um tempo alucinante. Bom, eu tenho várias notas que eu ainda não consegui juntar, mas eu estou juntando agora ao ar para vocês das possibilidades para 2024. Primeira coisa, a gente sabe que esse vai ser o ano dos BRICS. Este foi o X da nossa conversa, um pequeno grupo, em dezembro, em Moscou, com altíssimas instâncias diplomáticas russas. E eles sabem da importância histórica que é a presidência russa no ano dos BRICS expandidos, que vai ser, provavelmente, vai começar como BRICS 10, porque Javier Serra Elétrica Milley auto excluiu a Argentina. Então, será BRICS 10 em vez de BRICS 11. E, na cúpula de Kazan, em outubro deste ano, haverá outros integrantes dos BRICS, entre os quais, muito bem cotados, estão Argélia, Venezuela, Turquia, Cazaquistão. Esses são alguns dos principais personagens que podem entrar nos BRICS. Aí seria BRICS 15, 16, 17, pode até chegar a BRICS 20. Ou seja, esse ano é o tudo ou nada dos BRICS para eles finalmente se afirmarem como muito mais importantes do que o G7 e, na verdade, em termos de decisões conjuntas, muito mais eficientes do que as Nações Unidas, que, sob os ditames, digamos, imperiais, está se revelando cada vez mais totalmente ineficiente em todos os sentidos. Fora o ano dos BRICS, o principal X da questão desse ano vai ser o que vai acontecer na Ucrânia. Então, olha, as previsões práticas que podem realmente acontecer esse ano. O exército russo vai liberar o Dombás inteiro. Isso, com certeza, durante o ano. Pode liberar partes de Kharkov e de Zaporizhia também. É muito difícil que haja uma ofensiva até Odessa. Essa é uma pergunta que vive rodando todo mundo o tempo todo. O que vai acontecer com o regime da camiseta verde soada, cocaínômina, em Kiev? É algo que não está tão aberto assim, porque existe praticamente uma certeza. Os americanos já começaram a jogá-lo embaixo de um enorme double-decker bus e isso vai desaparecer. É uma ditadura extremamente opressiva, esse regime atualmente. Talvez uma das maiores ditaduras da Europa desde 1945. Certamente a mais grave desde 1945. Então, a possibilidade de que esse regime entre em colapso total nos próximos meses e, inclusive, a noção de Estado ucraniano baseada em Kiev, pode entrar em colapso também durante 2024. Crise econômica. Bom, na União Europeia, especialmente, onde eu estou, a gravação da crise econômica na União Europeia é absolutamente certa. Primeiro porque a Alemanha não vai conseguir encontrar outras fontes de energia barata como tinha da Rússia. A deindustrialização da Alemanha é um fato consumado, vai continuar, é cada vez mais acelerada. A falta de competitividade das indústrias alemãs, tendo que comprar energias altíssimas, especialmente dos americanos, os está isolando dos mercados que eles haviam conquistado e segurando durante vários anos. Eles vão ter problemas, inclusive, para suprir o que os chineses querem, sempre compravam da Alemanha. Então, a situação na Europa é a mais trágica possível e vai piorar muito em 2024. Bom, aí a gente entra no assunto X da história toda, que é o que vai acontecer no coração do império, em Washington, especialmente nas eleições no final do ano. Quem vai ser eleito? Assumindo que ele não vai parar na cadeia, e aí isso é super importante, porque no início do ano, veja como está a situação agora. Donald Trump comparado com o boneco de pano na Casa Branca. E até o último minuto ainda continua o boneco de pano na Casa Branca, embora ele não saiba, nem que esteja na Casa Branca. Não vai durar muito essa história. O Trump está liderando por 55 pontos ou mais em praticamente todos os estados que o boneco de pano venceu, entre aspas, na última eleição americana. Mas ele está enfrentando, e isso a gente está contando, e a gente não tem ainda o número exato, porque é uma alucinação. mais de 90 acusações, todo tipo de acusação possível e imaginária, em quatro processos separados, em duas cortes estaduais americanas e duas cortes federais americanas. Então, ao mesmo tempo que a popularidade do Trump apenas aumenta, porque todo mundo vê que esses processos são estritamente políticos e praticamente todos não têm nada a ver com a realidade, o problema é que pode ser que estoure alguma decisão em algumas dessas mais de 90 acusações e ele termine indo parar na cadeia. Não é impossível. Se isso acontecer, não é impossível também que um presidente seja eleito estando na cadeia. Agora, o que isso vai reverter em termos da guerra civil larval americana que pode explodir e já está a ponto de explodir e pode explodir inclusive no primeiro semestre desse ano, é extremamente alta. Tem o que os americanos chamam de curveball, que eu gosto muito, é um termo de quem joga a sinuca, de você mandar aquela bola curva que termina encaçapando. O que pode acontecer com candidatos independentes? O principal é o Robert F. Kennedy Jr., que tem uma grande chance de conseguir um número enorme de votos e dividir o Partido Democrata e isso pode levar até a mais votos para o Trump no final das contas. Como vocês sabem, o Robert F. Kennedy Jr. praticamente enterrou a sua campanha independente como um candidato progressista, onde ele basicamente endossou o genocídio em Gaza no final de 2023. mas, em termos de política interna americana, ele carrega o cacife da família Kennedy, ele pode ter uma enorme chance de conseguir pelo menos 20% dos votos e, num pau a pau com o candidato democrata e o RFK Jr. como independente, ele pode roubar uma quantidade de votos inominável dos democratas e facilitar ainda mais a possível vitória do Trump. Aí, quem vai ser o candidato democrata? Claro, em janeiro é impossível a gente prever o que vai acontecer nove, dez, onze meses depois. Mas, é praticamente certo que, devido às suas condições de senilidade, demência e Alzheimer avançados, todas as anteriores, boneco de pano não vai ser o candidato americano. Quem seria? Eu tenho quatro nomes aqui para vocês, bastante possíveis. Muitos deles são desconhecidos no Brasil. Mas, é importante a gente colocar esses nomes porque, certamente, eles vão estar na lista. Onde eu coloquei o meu... Eu enfiei os nomes aqui e agora não consigo achar. Não é maravilhoso? Ah, ok. Bom, o principal dos quatro possíveis nomes democratas vai ser o candidato americano às eleições é o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que, no final de 2023, fez uma viagem ultra-promocional à China, encontrou Xi Jinping, Xi Jinping deu voltinha com ele, sorriram muito juntos, etc. Isso, basicamente, já era um slogan promocional de Gavin Newsom para presidente. Ele é o que teria a maior chance de ser nomeado pelos democratas. Tem outros três. todos esses quatro, superimportante, eles são ou foram governadores estaduais, que é uma plataforma de lançamento para você chegar à presidência nos Estados Unidos. J.B. Pritzker, Gretchen Whitmer e Jennifer Granholm. São pouco conhecidos no Brasil. Muitos deles são até poucos conhecidos dentro dos Estados Unidos. A popularidade deles, comparada com o Nielsen, é muito inferior, mas eles têm chances dentro da maquinaria do partido. O que isso nos leva fundamentalmente que é superimportante? Esqueça a revista de quinta, Kamala Harris. É absolutamente impossível para os democratas jogarem Kamala Harris como candidata, porque, primeiro, ela não teria nem 3%, 4% dos votos. Segundo, ela é devastada em todos, pelo espectro inteiro nos Estados Unidos, inclusive dentro dos democratas, como uma revista, uma oportunista e uma incompetente absolutamente insofismável. Tudo isso é verdade. Então, bom, eleições nos Estados Unidos. Eu acho que isso mais ou menos fecha a história. Se Trump não for para a cadeia, vence. O que isso pode significar? Nossa, isso seria um tema para 50 peps cafés e com muito café, para a gente explicar os prós, contras. O único ponto realmente positivo para Trump é que ele não seria no Trump 2.0 um candidato que lançaria uma guerra ou que perpetraria mais guerras ou que continuaria nas guerras do Império. E justamente por isso que ele é detestado pelo Deep State, que vai em cima dele e vai fazer o possível para que ele não seja eleito. Voltando à Rússia, superimportante, o exército russo, as forças armadas da Federação Russa vão ficar cada vez mais fortes, mais fortes do que eles encerraram no ano passado com o equipamento extremamente moderno, o equipamento mais moderno do planeta. São as melhores forças armadas do planeta em todos os sentidos. E isso é um processo que começou, digamos, no segundo ano da Operação Militar Especial, especialmente em 2023. Entra tudo, desde os melhores jatos de quinta geração ou sexta geração até os próximos que vão chegar, toda aquela série de mísseis balísticos intercontinentais supersônicos e hipersônicos que os americanos não conseguem chegar nem perto porque eles estão atrasados, segundo o meu grande amigo Andrei Martianova, a gente sempre reconfirma, pelo menos duas, se não três gerações. Ou seja, o terreno é perdido, eles não vão recuperar. Bom, BRICS, nós já falamos mais ou menos, a gente podia entrar em detalhes sobre a presidência russa dos BRICS, praticamente o que eles podem fazer. Vamos esperar os primeiros dois meses, três quase, até a eleição russa em março e aí a gente vai ter uma melhor ideia, inclusive, de como o Putin, como evidentemente será reeleito com mais de 80% de aprovação popular e na eleição como independente. Isso é super importante também. Putin, na verdade, vai ser o guia dessa presidência russa, dos BRICS, lado a lado com o Xi Jinping. Ou seja, o BRICS 10, o BRICS expandido 2024, os líderes são pessoalmente Putin e Xi e a relação estratégica a Rússia e China. E isso vai guiar todas as decisões principais e básicas durante esse ano, onde a Rússia tem uma oportunidade única, quase como uma justiça poética, para guiar esse processo de expansão do mundo multipolar, centrado nos BRICS, mas também extravasando para a Organização de Cooperação de Xangai, para a União Econômica Euroasiática, com as discussões em Moscou que estão a altíssimo nível sobre desdolarização e mecanismos de desdolarização, surfando essa onda havaiana de quantos metros de altura? 15, 20 metros de altura, como se a gente estivesse no Pipeline no Havaí, vai estar o presidente Putin e toda a equipe econômica, política e diplomática russa. O que vai acontecer com o totalitarismo neoliberal ocidental? E isso é um processo paralelo ao enfraquecimento econômico da União Europeia como um todo. Será que vai haver um enfraquecimento da ideologia totalitarista neoliberal pelo mundo inteiro? Complicado, porque tudo o que eles tentaram até agora, os caras por trás, que a gente chama de quem está controlando a performance, quem está dirigindo o show, que são essas elites próximas ou inseridas no Great Reset, a gangue de Davos, os donos do sistema financeiro internacional, as grandes famílias da costa leste atlanticistas que se reúnem no Bilderberg Club, os poderes decisórios que se reúnem em jantares exclusivos em Nova York, em Connecticut, em alguns dos fóruns americanos como no Aspen Institute ou naqueles clubes exclusivos de St. James em Londres. Esses são os caras que mandam. A gente não sabe o grau de desespero em que eles estão considerando que tudo que eles tentaram desde a pandemia e tudo que veio depois, incluindo a guerra da Ucrânia, deu tudo errado. ou seja, devem haver novas tentativas, inclusive algumas que nenhum de nós espera e que pode vir, como a gente chama, out of the blue, do meio do nada ou do espaço sideral e tentarem virar o jogo de ponta cabeça de novo. Super importante, ligado ao que os BRICS vão fazer esse ano, a aceleração da desdolarização. os mecanismos já estão todos decididos por, especialmente por elaborações entre economistas e gente de finance tech de altíssimo nível na Rússia e muitos chineses também, iranianos que entram também na história. e como esse processo de desdolarização vai começar a virar os fluxos e as cadeias de produção da economia global cada vez mais longe do ocidente totalitário liberal com cultura de cancelamento e sob a igreja UOL. Então, isso é não só uma esperança do sul global como um processo em andamento, ou seja, esse é um processo de descolonização financeira, política e cultural também. É um processo que vai se acelerar cada vez mais em 2024. Índia, super importante também, porque Índia é parte dos BRICS, Índia é parte da Organização de Cooperação de Xangai, Índia é um elemento extremamente complicado tanto dentro dos BRICS quanto dentro da Organização de Cooperação de Xangai por causa do clash em quase todo o espectro entre Índia e China. Existe uma séria possibilidade olhando o longo termo de 2024 da Índia sair de um desses mecanismos americanos de contenção da China que é o Quad, porque eles vão perceber que a degradação desse sistema anglo-americano como um todo é tão grande que a integração deles com a Eurásia vai assumir um caráter muito mais profícuo e muito mais sério, inclusive afetando eventualmente decisões diretas do Modi e do BJP, que é o partido do Modi. O problema volta sempre à mesma história, é o que esses hinduístas do Hindutva, esses hinduístas hipernacionalistas extremamente radicais e antimuçulmanos, como eles vão reagir ao fato de que a Índia pode optar a não ser mais uma subcolônia desse complexo, dessa matrix anglo-americana e finalmente apostar na Índia como um dos grandes vetores e atores da Eurásia interconectada e ampliar, inclusive, o seu papel dentro dos BRICS e também de consenso dentro da Organização de Cooperação de Xangai, onde a Índia tem aliados muito, muito importantes, a Rússia e o Irã, por exemplo. E isso vai levar também à ampliação do corredor internacional norte-sul, onde os principais parceiros comerciais são Rússia, Irã e Índia, justamente. Então, a Índia pode ter um papel em 2024 muito mais relevante do que teve nos últimos dois, três anos, por exemplo. Se ela alia o fato de que a sua integração na Eurásia, especialmente junto com seus aliados, Rússia e Irã, é irreversível, ela consegue vencer alguns dos seus preconceitos e alguns dos seus complexos em relação à China e vota definitivamente para ser um dos líderes do sul global, porque o fato de arrefecer essa animosidade anti-China e anti-Islã como um todo, pode aproximar a Índia de muitos países das terras do Islã e de muitos dos países do movimento não alinhado, que são 124 países do sul global, muitos deles das terras do Islã também. a Índia conseguindo fechar essas pontas, eles conseguem um novo papel finalmente de acordo com as capacidades e a potencialidade da Índia de ser um dos líderes do sul global, por enquanto não é. Super importante, o que vai acontecer no oeste da Ásia? Esse é o nosso, entrando no ano, esse é o nosso ponto de interrogação mais sério, porque bate inclusive com uma análise que saiu em dezembro extremamente detalhada do Sergei Naryshkin, o chefe do SVR, que é a Inteligência Estrangeira Russa. Naryshkin basicamente escreveu um artigo de fundo explicando que nessa degradação em massa do mundo ocidental, especialmente do complexo anglo-zionista americano, a gente pode definir, o oeste da Ásia vai ser um fator de estabilização muito mais profundo para o império do que a Ucrânia, onde a guerra basicamente por procuração contra a Rússia já foi perdida, o que falta definir é quais são os termos da rendição da Ucrânia que a Rússia vai impor, até onde a Rússia vai se... não seria expandir, até onde a Rússia vai avançar dentro do território da ex-Ucrânia ou do que a gente chama de país 404, aquele que você não encontra numa busca na internet, que breve vai ser o caso, e os termos da rendição que não só são para Kiev, mas são para Bruxelas e para Washington, ou seja, o grande tema da humilhação cósmica do Otanistão inteiro face a vitória russa no terreno contra todo o Otanistão. Bom, isso nos deixa para esse pequeno... não final, mas esse pequeno resumo do que pode acontecer, o que vai acontecer na África e o que vai acontecer na América Latina. O que vai acontecer na América Latina, vocês que estão no Brasil sabem muito melhor do que eu. o que a gente sabe com certeza é que essa divisão, na verdade é uma vitória tática do império entre Brasil e Argentina, nenhum de nós sabe para que lado isso vai derivar. Tudo é possível desde um governo serra elétrica que dure alguns meses até ele enxergar a luz de quem chega ao poder vindo de qualquer derivação radical e quando você encontra uma máquina de governo na frente você é obrigado a tomar decisões racionais. Pode ser que isso aconteça inclusive com Serra Elétrica. No caso do Brasil, o Brasil sobre Lula sabe exatamente o que quer e o que não quer da União Latino-Americana e do mundo multipolar e do Brasil como um grande ator do Sul global. Esse é o tema principal da América do Sul em 2024. O que vai acontecer com a relação Brasil-Argentina? Não pode ser, e aí entra uma medida de esperança para todos, o que o império quer, que é justamente dividido para reinar. Ou seja, a eleição do Serra Elétrica, como uma vitória tática do império, foi uma vitória tática de desestabilização de um dos membros-chave dos BRICS, de uma guerra híbrida anti-BRICS, uma guerra híbrida contra o Brasil, uma guerra híbrida contra a União Brasil-Argentina e uma guerra híbrida contra Brasil-Argentina dentro dos BRICS. Então, por enquanto, a vitória é tática do império. Como eles não têm estratégia, não vai ser uma vitória estratégica a longo prazo, mas no meio vai ter um distúrbio enorme e, de onde a gente vê no momento, irresolúvel. E na África, esse processo de descolonização da África, especialmente do oeste da África em relação aos franceses, vai continuar. A gente não sabe, nesse ano, quantos outros candidatos a se descolonizarem de Paris devem existir. No momento, a gente já tem cinco ou seis, pode chegar a sete, oito ou nove, dez. Mas o processo é irreversível. E os que restam nesses governos do oeste da África, France-Afrique, como a gente os chama, são todos lacaios de Paris. E mais cedo ou mais tarde, as opiniões públicas de todos esses países vão se revoltar também. Bom, então, esse foi, digamos, sob a égide de caneca do Donbass, um pequeno repasse do que a gente pode esperar do ano de 2024, que, do ponto de vista do big picture para todos nós no sul global, e que é justamente a esperança do sul global, é que a presidência russa dos BRICS torne esse ano um ano do tudo ou nada para a emergência do mundo multipolar. E aí eu deixo para vocês, isso na verdade no meio do que a gente, nós analistas independentes tentamos fazer, que é analisar os fatos e analisar realpolitik e não ideologias, é uma mensagem de esperança de que a maior parte do que eu alinhei a veia aqui agora para vocês possa se concretizar da maneira mais positiva possível do ponto de vista do sul global. E é um processo de descolonização em todo o espectro, em todos os ramos, geopolítico, geoeconômico, diplomático, cultural, antropológico, sociológico, tudo o que vocês podem imaginar, contra a decadência inevitável e cada vez mais perigosa do império e os vai aprofundar cada vez mais na única política que eles têm que é dividir para reinar e, no caso, dividir o sul global para ainda tentar reinar sobre o sul global. Todos nós e Caneca dizemos no passarão, ok? Então, 2024, moçada, muito café pela frente. Tchau.